Música Graça e paz, eu sou o Miguel Olá amiguinhos E eu sou a Anny Nós somos da Igreja Evangélica Cristo Vive Mesmo longe da sala de aula Deus quer falar o nosso coração Através da Bíblia, da oração e do louvor Vocês não podem perder Fala galera Graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje No mais uma aula abençoada Mais uma aula que Deus vai agir poderosamente Na nossa vida, através da sua palavra E senta aí Fica firme E vamos nessa aula maravilhosa Para quem não me conhece Eu sou o professor Rodrigo Estou aqui na escola bíblica Nessa aula online Da Igreja Evangélica Cristo Vive Missão Apostólica da Graça de Deus Antes de mais nada Antes de começar o nosso tema Eu gostaria muito de agradecer Ao nosso profeta, apóstolo, Miguel Ângelo Toda a nossa coordenação da escola bíblica Os professores agradecem Pela vida do nosso profeta, apóstolo Miguel Ângelo A sua família A bispa Rosana Os bichos de governo Que estão aí em prol da palavra Hoje nós vamos falar sobre um tema Muito intrigante A continuação da aula anterior Muito importante também Da aula anterior Que fala sobre a vida de Abraão Abraão, um homem de fé, amor, obediência Chamada até de O pai da fé O homem justo Que seguiu aí uma trajetória aí de fé E testemunho para a nossa vida E hoje nós vamos dar continuidade Nesse tema Você tem que assistir A aula do professor Adalberto Que sem assistir a aula dele Você não vai entender muito aqui A minha Então assiste lá Vai correndo lá Assiste E vamos dar continuidade aí Nessa trajetória de fé E conquista para a nossa vida Lembrando Que esse é um ano De restauração Um ano O tempo da restauração De tudo que o Senhor Deus valoriza Então esse é um ano de restauração Coloca isso aí no teu coração Jovem Que esse é um ano de restauração Para a sua vida Para a sua família Na tua escola Seja lá o que for É um tempo de restauração De tudo que o Senhor Deus valoriza Então nós vamos falar hoje Continuar nesse tema de Abraão Mas vamos falar sobre o filho Isaac Abraão e o seu filho Isaac E nós vamos começar o versículo base Em Gênesis 17 e 19 Coloca aí Gênesis 17 e 19 Que é o nosso versículo base Para a gente começar aqui Vamos orar também E vamos começar aqui nosso estudo E deixa a sua mente aí concentrada Nessa aula Concentrada nesse estudo Que com certeza Você sairá desse estudo diferente Amém? Diz assim Deus lhe respondeu De fato Sara tua mulher Te dará um filho E chamarás Isaac Estabelecerei com ele A minha aliança Aliança perpétua Para a sua descendência Amém? Fecha os seus olhos Vamos orar Senhor Jesus Pai amado Deus santo Poderoso Nós te exaltamos E glorificamos o teu nome Pai A nossa vida depende Da sua palavra Pai A nossa vida depende disso Pai Desses estudos Dessa intimidade com o Senhor A nossa vida depende Unicamente Pai Com esse propósito De olhar firmemente Para o Senhor Por isso Pai Usa a minha vida Pai usa a minha mente Tudo que eu falar aqui Tudo que eu disser Seja conforme a sua vontade Pai Somente conforme a sua vontade Pai Assim nós oramos Te agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém? Então vamos lá Então Deus tinha uma promessa Uma promessa Que duraria Até a eternidade Como diz o versículo Vamos ler de novo O versículo 19 Deus lhe respondeu De fato Sara Sua mulher Te dará um filho E lhe chamarás Isaac Filho da promessa Estabelecerei com ele A minha aliança Aliança perpétua Para a sua descendência Então vamos lá Vamos um pouquinho mais atrás Relembrando um pouquinho Da aula anterior A gente vai lá em Gênesis 12 Do 1 ao 4 Que diz assim Ora Nós temos essa linhagem Nós temos essa linhagem De Abraão Por isso que nós somos abençoados Porque nós temos essa linhagem Partiu pois Abraão Como lhe ordenara o Senhor E Ló foi com ele Tinha Abraão 75 anos Quando saiu da terra de Arã Então Nós podemos ver aí A primeira prova Que Abraão passou Abraão estava na sua casa Confortável E Deus falou Sai da sua casa Da sua terra Da sua parentela E vai para a terra Que eu te mostrarei Ele foi para um lugar Que nem sabia Para onde estava indo Para falar a verdade Que Deus ainda ia mostrar E aí Ele tinha 75 anos Então Passou Passou 25 anos E teve Abraão O filho que tanto esperava Então tudo começou lá atrás Ele já começou Com uma prova de obediência Lembra lá na aula anterior Obediência Fé e amor Então Já começou Aí Uma obediência Né Que a gente vai falar um pouco Mais para frente Sobre isso também Mais um pouco sobre obediência Então tudo começou Com 75 anos Ele passou 25 anos Esperando a promessa O filho O filho da promessa Isaac E só uma observação Uma curiosidade Para você perguntar Seus pais Pesquisar Fica à vontade Nesse tempo da espera Você sabe Como Abraão Esperava A promessa De que forma Ele se fortalecia Está escrito na Bíblia Pode pesquisar Pergunte aos seus pais Como ele se fortalecia Nesse tempo da espera Nesses 25 anos Esperando Como ele se fortalecia Deixei uma curiosidade Só uma Para você pesquisar Valeu Então Parecia Que tudo estava bem Porque Passou os 25 anos Aos 100 anos Ele teve a promessa Teve o filho Né Da descendência Que geraria A descendência perpétua Da promessa de Deus E parecia Que tudo estava bem Tudo estava legal Teve o filho Esperou A promessa se cumpriu Como Deus falou Né E parece que tudo estava bem Até chegar o dia da prova E o dia da prova Foi Está onde escrito? Está em Gênesis 22 22 Vai ler Do 1 ao 13 Depois destas coisas Pois Deus Abraão A prova Ele disse Abraão Este lhe respondeu Eis-me aqui Já começa na obediência já Deus falou Eis-me aqui Prontidão Acrescentou Deus Toma teu filho Teu único filho Isaac A quem amas E vai-te à terra de Moriá Oferece-o ali Em holocausto Sobre um dos montes Que eu te mostrarei Aí de novo Está vendo? Vai Que eu vou te mostrar Sai da tua terra Da tua parentela E vai para uma terra Que eu te mostrarei Então Abraão Ele é simplesmente Obediência Obediência Abraão Ele tinha um nível Muito grande De obediência com Deus Ele tinha um nível Muito grande De confiança E obediência com Deus Continuando Levantou-se Pois Abraão De madrugada E tendo Tendo feito Tendo feito Seu jumento Tomou consigo Dois servos E a Isaac Seu filho Rachou a lenha Para o holocausto E foi para o lugar Que Deus lhe havia indicado Vocês sabem o que é holocausto? Holocausto É um costume Que tinha de oferecer O sacrifício a Deus Ele cortava Em pedaços Um animal Era um animal Sem defeito Escolhia um animal Sem defeito Para oferecer a Deus Ele cortava Em parte Um animal E depois queimava Todo Então Deus Falou Para ele fazer isso Com um filho Um filho que ama Ele tinha que cortar O filho dele E queimar o filho dele A princípio E olha o tamanho Da obediência Que Abraão tinha De levar o seu próprio filho Sem reclamar Para oferecer Como sacrifício Continuando Vamos lá Ao terceiro dia Tem coisa que é particular Entre você e Deus Deus mandou Vai lá e faz Você leu na palavra Deus mandou Deus confirmou Deus te mostrou O que tem que fazer Vai lá e faz Não tem que ficar Falando para o amigo Falando para o outro Porque aí você vai Ouvir vozes Que não é de Deus E você não vai Acabar cumprindo Aquilo que Deus deseja Então Abraão Foi sem reclamar Foi lá e falou Fica aí Fica aí Deixa que eu vou lá Só eu o rapaz Falou para os servos dele Que estavam lá ajudando ele Fica aí Só vai o rapaz Em particular Como Deus mandou É obediência total Entrega total Entregou o coração Totalmente E ele está seguindo Sem reclamar Vamos lá Tomou Abraão A lenha Do holocausto E colocou sobre Isaac Seu filho Ele porém Levava nas mãos O fogo e o cutelo O cutelo É um facão Parecido com um machado Para você cortar ali No caso O animal No momento de sacrifício Assim caminhávamos juntos Quando Isaac disse A Abraão Seu pai Meu pai Respondeu Abraão Esmequim meu filho Perguntou-lhe Isaac Eis o fogo e a lenha Mas onde está o cordeiro Para o holocausto Então Isaac já estava Meio grandinho Já sabia Como é que funcionava As coisas Então não era uma Criancinha pequena Que não entendia nada Já era um rapaz Já grande Quando disse Abraão Respondeu Abraão Deus proverá Para si meu filho Um cordeiro Para o holocausto E seguiam Ambos juntos Chegaram O lugar que Deus Lhe havia designado Ali edificou Abraão Um altar Sobre ele Dispôs A lenha Amarrou Isaac Seu filho E deitou no altar Em cima da lenha Eu não sei se você está entendendo O drama Do que Abraão passou Porque Não é simplesmente Pegar o filho Colocar ali Não É um drama Porque é teu filho É teu sangue É uma pessoa que você ama E você tem que matar Uma pessoa que você ama Parece loucura Mas ele mesmo assim Ele confiou em Deus Ele foi lá E entregou o filho dele De maneira De maneira Vou dizer assim De maneira cega Ele foi lá Entregou e falou assim Deus proverá Para si Um cordeiro Meu filho Ele não se preocupou Ele sabia de alguma forma Que ele estava fazendo a coisa certa É Versículo 10 E estendendo a mão Tomou o cutelo Para imolar seu filho Para cortar Mas do céu Libradou um anjo O anjo do Senhor Abraão Abraão Ele respondeu Eis-me aqui Então Então lhe disse Não estenda a mão Sobre o rapaz E lhe nada faças Porque agora sei Que temes a Deus Porquanto não me negais O filho O teu único filho Então a gente está falando aqui Um pouco sobre entrega também Entrega Você Deixar Fazer aquilo que Deus Manda E você entregar Aquilo que Deus quer Sem questionar Sem questionar As vezes Temos que fazer igual Abraão Temos que renunciar A nossa vontade Para ser sincero Você acha que Abraão Ele queria mesmo É Imolar o filho dele Queimar o filho dele Lógico que não Ele não queria Então as vezes Tem que renunciar Para fazer a vontade de Deus Renunciar a nossa vontade Para fazer a vontade de Deus Para não desobedecer a Deus Então a gente tem que renunciar A nossa vontade Dizer não Renuncia Não Outra coisa Um ponto aqui Tocando um ponto aqui De Que não vivemos De modinha Nós temos que ter filtro Nós temos que ter filtro A moda é isso hoje Beleza Mas isso agrada a Deus Temos que renunciar Lembrando Lembrando que hoje Nós não fazemos Sacrifício Esse sacrifício Era lá no antigo pacto Porque Jesus Foi o nosso sacrifício De uma vez por todas Então a nossa aliança Com Jesus hoje Com Deus É uma aliança De confissão e fé Beleza? Sacrifício Nenhum tipo de sacrifício Mais agrada a Deus Então a nossa aliança Com Deus É confissão E fé E E falando sobre Um pouquinho sobre entrega A gente lê em Salmos Que o Salmista fala assim Entrega O seu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Então como Abraão fez Nós temos que fazer também Essa entrega Essa entrega Na questão de Obediência Nós temos que obedecer Sem reclamar Então Hoje é dia De desembaraçar Daquilo que nos prende De avançar Com uma vida íntima Com Deus Porque você viu Quando Abraão entregou O anjo de Deus Falou assim Agora sei Que temes a Deus Que me entregaste O seu filho O seu único filho Quem amas Então ele teve aquela experiência Ali de entrega Então Hoje é dia daqui Desembaraçar mesmo Desembaraçar Do que nos prende De avançar De uma vida íntima Com Deus Entregar realmente A gente lê lá Em Hebreus Hebreus Capítulo 12 1 e 2 Portanto Também nós Visto que temos A rodear-nos Tão grande nuvem De testemunha Desembaraçando De todo o peso E pecado De todo o peso E pecado Que tenazmente Nos assedia Corramos com perseverança A carreira Que nos está Proposta Olhando firmemente Para o autor E consumador Da nossa fé Jesus O qual Em troca Da alegria Que lhe foi Que estava Proposta Suportou a cruz Não fazendo caso De ignomínia De vergonha E está sentado A destra Do trono de Deus Então Nós temos que olhar Para ele Só para Jesus Só para Jesus Nem para um lado Nem para o outro Firmemente Olhando Olhando para Jesus E desembarassar E entregar Tudo aquilo Que não agrada a Deus Para a gente seguir A carreira Que não está Entregue por Deus Essa entrega Fará um alinhamento Com Deus Nos deixará mais fortes Para vencer Qualquer tipo De situação Lembra que Lá na carta De João Na epístola Falam Jovens Eu vos escrevi Porque sois Fortes E já tem De vencido O maligno Então Essa palavra Já está na sua vida E nós precisamos Somente De obediência A Deus Só de obediência Ativará Essa entrega Ativará A nossa mente Em Cristo Aquilo que incomodava Não incomodará mais Tudo isso Por causa da entrega Entregamos nosso Isaac Entregamos Colocamos no altar No altar para Deus Entregamos Tudo aquilo Que não agrada a Deus Para que nós Possamos andar Alinhados com Deus A intenção é essa Em Atos Em Atos Capítulo 20 Versículo 24 Porém Em nada considero A vida Preciosa Para mim mesmo Contanto Que complete A minha carreira E o ministério Que recebi Do Senhor Jesus Para testemunhar O evangelho Da graça de Deus Então Ele não considerava A vida dele Para ele mesmo Ele vivia Para Jesus Cristo E para a gente terminar Eu queria terminar Com um versículo Segundo Timóteo Capítulo 2 Versículo 4 Dizendo Nenhum soldado Em serviço Se envolve Em negócio Dessa vida Porque o seu objetivo É satisfazer Aquele que o Arregimentou Arregimentar Quer dizer Alistar Nós fomos salvos Escolhidos por Deus Antes da fundação No mundo E nós fomos Alistados Nessa vida De obediência Fé Amor A seguir Cristo E nós fomos Alistados Para isso Para agradar O Senhor Para louvar Engrandecer o nome dele Nossa vida é para isso Não tem como fugir disso E eu me lembrei Quando eu servi o quartel Só para a gente terminar Porque era assim Tem aquele dia Que a gente está de serviço De guarda armada Você passa em frente ao quartel Tu vê a guarda ali armada E nesse dia A gente tinha que estar alinhado A gente tinha que estar Oito horas no quartel Já uniformizado Em fila Cabelo cortado Barba feita Todo alinhado A roupa tem que estar impecável O armamento Tinha que estar ali Todo manuseado Já Tudo certinho E naquela hora E nessa hora O tenente Ele chegava em cada um E fazia uma fiscalização Ele chegava Com uma prancheta E falava assim Rodrigo Aí eu me apresentava Aí ele chegava E eu ao cabelo E anotando os pontos Está tudo certinho? Beleza Se não tivesse Já tomava uma advertência Se fosse uma coisa grave Já ficava preso Então assim A gente tinha que ficar alinhado Alinhado Para você estar em serviço E Igualmente a nossa vida Assim Eu estou fazendo uma Uma simulação É igual o dia de hoje A gente tem que estar alinhado E entregar Entregar aquilo que Que Deus quer Se Deus Ele deu O Deus Sonda o nosso coração E ele sabe O que a gente Precisa entregar Ou não Ou se a gente está alinhado Ou não Então assim Lá como o quartel Deus faz de maneira diferente Com carinho Com amor Ele sonda o nosso coração E pergunta Você está alinhado Você está alinhado Servo bom e fiel Pois de fiel no pouco Sobre o muito te colocarei Então nós precisamos estar nessa Nessa firmeza de fé Nessa conduta Nosso estilo de vida É servir a Deus E a gente tem que Se entregar Todo o nosso coração É isso que Deus quer Entrega Todo o nosso coração Entrega Seu Isaac Entrega o meu Isaac Entrega seu Isaac Tem um versículo que fala assim Que os olhos do Senhor Passeia por toda a terra E ele se faz forte Para com aqueles Cujo coração É totalmente Seu Amém? Então só lembrando Que nós estamos falando Sobre Abraão e Isaac Só para recapitular E nós temos um tempo de espera Uma promessa de Deus Nessa promessa Tem um tempo de espera E nós temos que esperar Alinhado com Deus Entregar tudo aquilo Que Deus quer Agir Com fé Com obediência Sem reclamar Igual Abraão fez Com Isaac E nós temos esse A gente não sabe Quando A gente está vivendo Um momento difícil A gente não sabe Quando isso tudo vai terminar Nós temos que esperar E esperar como? Obediência Alinhado com Deus E E assim que nós vamos viver É para isso que você está assistindo Essa aula Para se fortalecer Para me fortalecer também Eu estou aqui para me fortalecer em Deus E você Está aí para se fortalecer em Deus Na palavra do Senhor Amém? Então assim seja Assim disse o Senhor Nós vamos orar Fecha os seus olhos Senhor Jesus Deus Santo Maravilhoso Nós te exaltamos Pai Levantamos nossas mãos santas Diante de Ti Pai E nós sabemos Que nós temos que entregar Entregar nosso Isaac De maneira Obediente Sem reclamar Fazer Pai A sua vontade Porque diz lá em Efésios Pai Que nós fomos criados Para louvor da sua glória Nós somos Pai Criados para viver Uma vida santa E irrepreensível Pai Diante do Senhor Pai E é um prazer também O nosso coração Renuncia a nossa vontade Sabendo Que estamos fazendo A vontade do Senhor Porque poderíamos estar Em qualquer lugar do mundo Aí fora Fazendo coisas erradas Mas o Senhor nos escolheu Nos atraiu Para uma vida Digna contigo Uma vida santa contigo Viver em santidade Senhor Nós entregamos Pai Hoje Aqui no Teu altar No Teu altar E Para que fazer A sua vontade Para alegrar O seu coração Que essa semana Esse mês Pai Seja um mês maravilhoso Pai Seja um mês milagroso Pai Portas abertas Que o jovem Senhor Sejam muito usados Pelo Senhor Pai Com intrepidez E coragem Pai Nesses dias Pai Que nós sabemos Que é dias maus Assim nós oramos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém Valeu galera Tamo junto Até a próxima aula Beijo no coração Um abraço Valeu Ah E não esqueça De curtir E compartilhar Com seus amigos Te vemos lá Graça e paz Música Legenda por Sônia Ruberti